Olha, o governador Paulo Dantas apresentou nesta quarta-feira, dia 4, o Plano Safra 2024-2025, em evento realizado no ginásio do Sesc, aqui em Arapiraca, ao lado do ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, o Paulo Teixeira. O plano prevê 900 milhões de reais em crédito rural, além de recursos para o garantia safra e assistência técnica. O ministro Paulo Teixeira elogiou os avanços do Estado, salientando o destaque adquirido no Nordeste em termos de crescimento econômico, especialmente na agricultura. De acordo com o ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Alagoas foi uma das unidades federativas que mais cresceu em investimentos no Plano Safra 2023-2024, tendo um aumento de 62%, chegando a 660 milhões de reais. No Plano Safra 2024-2025, os investimentos devem chegar a 900 milhões de reais. Bom, entre as principais medidas do plano estão a criação de um fundo garantidor para agricultores familiares e também redução das taxas de juros para a produção de alimentos, novas linhas de crédito voltadas para jovens e a aquisição de máquinas de menor porte. Portanto, Plano Safra apresentado e aí o destaque do ministro para Alagoas no que se refere ao crescimento no Plano Safra 2023-2024 e esse aumento aí para 900 milhões para o Plano 2024-2025. Vai útima!